Um verdadeiro processo de descentralização de competências deve corresponder a um efetivo aumento da capacidade de resposta, um reforço dos direitos e da satisfação das necessidades das populações, assegurando serviços públicos de qualidade. Um verdadeiro processo de descentralização de competências não pode colocar em causa a universalidade, nem acentuar assimetrias e deve contribuir para a coesão territorial respeitando a autonomia do poder local democrático. Um verdadeiro processo de descentralização de competências deve garantir os meios necessários para o desenvolvimento dessas mesmas competências. Mas não estamos perante um processo desta natureza. Não estamos perante um processo de descentralização de competências, mas sim de uma desresponsabilização do Governo pela garantia de direitos sociais fundamentais, como a educação, a saúde, a segurança social e a cultura, com o Decreto-Lei 30-2015. Não é de descentralização que se trata, porque estamos perante uma contratualização, mantendo-se estas competências sob responsabilidade do Governo, o qual contratualiza como outra entidade, neste caso as autarquias, para a execução destas competências, tratando inclusivamente as autarquias como serviços desconcentrados da Administração Central. É de desresponsabilização que se trata, porque o Governo transfere competências cujos problemas estão longe de estarem resolvidos, transferindo assim também o descontentamento das populações hoje existentes para as autarquias. É de desresponsabilização que se trata, porque os recursos alocados para a execução dessas competências são insuficientes, persistindo à mesma os problemas que hoje existem e alguns até poder-se-ão agravar. É de desresponsabilização que se trata, porque a universalidade de direitos fundamentais está colocada em causa quando deixa de existir uma política e uma orientação para passar a haver dezenas ou até centenas. Deste modo crescerão as desigualdades e as insimetrias territoriais. O Governo fala que o país está mais centralizado. É verdade, mas podemos perguntar, onde esteve o Governo quando decidiu encerrar centenas de serviços públicos, como escolas, extensões de saúde, tribunais, CTTs, serviços concentrados de apoio aos setores produtivos e até extinguir o freguesias? Onde esteve o Governo para proceder à reorganização administrativa e avançar com o processo de regionalização como preconiza a nossa Constituição? Fala em descentralização, mas talvez estamos perante o Governo mais centralizador nos últimos anos. Ao mesmo tempo, um Governo, por exemplo, que desrespeita constantemente a autonomia do poder local democrático e impõe às autarquias aquelas que são suas opções políticas. Sra. Presidente, Srs. Deputados, o Decreto-Lei 30 de 2015 foi imposto contra tudo e contra todos. As autarquias, em amplo consenso no seu Congresso, manifestaram-se contra este processo, assim como a comunidade educativa, os trabalhadores da saúde ou os trabalhadores em geral. A transferência de competências para as autarquias, como foi definida pelo Governo, insere-se na estratégia de reconfiguração do Estado e desmantelamento das funções sociais do Estado. Por isso, propomos a cessação de vigência deste diploma.